Foi realizado no domingo, dia 23 de fevereiro, o reparo em uma das adutoras que conduzem a água bruta para a estação de tratamento de água da Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo. Das 4 horas às 11h50, operários promoveram a intervenção, corrigindo um forte vazamento causado por uma rachadura na tubulação. Contudo, após o término dessa intervenção, as equipes ainda detectaram uma pequena saída de água pela adutora, o que pode comprometer o sistema futuramente. Por isso, a autarquia prevê em até duas semanas a troca de toda a tubulação no local junto à estação de captação de água bruta na beira do Rio dos Sinos. O diretor-geral da Comusa deu um depoimento falando a respeito dessa intervenção, já que a adutora tem mais de 50 anos e precisa ser trocado todas as suas peças para dar mais segurança ao sistema. As duas adutoras que nós temos, que nos fornecem água lá da beira do Rio até aqui na Comusa, elas são muito antigas. Uma delas tem mais de 50 anos e a outra em torno de 70 anos. Uma delas apresentou uma rachadura na semana passada em função da idade, do desgaste e em função da quantidade de areia que vem junto com a água, que acaba então funcionando com uma espécie de lixa e afetando o material. Nós definimos então que faríamos uma intervenção no domingo passado de manhã, fizemos isto, optamos pelo domingo de manhã, que é um horário de menor consumo, o pico de água cai bastante, então iniciamos a madrugada, porque nós tivemos que praticamente parar o bombeamento de uma das duas adutoras durante todo esse período, isso poderia comprometer e faltar água na cidade, por isso optamos pelo domingo de manhã. A operação era planejada para durar 8 horas e efetivamente foi esse período mesmo. No entanto, feito o conserto, nós constatamos que continua um pequeno vazamento, em função de que não foi possível fazer a vedação total, porque já tem muitas rugosidades nessa adutora antiga e mesmo a borracha com alta pressão não vedou. Este vazamento novo agora, ele precisa também ser consertado, porque se deixar assim como está, vai novamente acontecer esse processo de erosão, de desgaste do aço e ele poderá daqui a algum tempo estar novamente com uma rachadura maior. E nós ainda temos que levar estas duas adutoras, bastante antigas, até que todo o novo sistema esteja implantado, que estamos esperando que aconteça até o final do próximo verão. Então, nós já estamos planejando uma nova intervenção, nós já agora encomendamos uma peça, compramos uma peça da empresa que faz esse material, ela vai demorar em torno de 10 dias para entregar esta peça, uma peça bem maior, que nós vamos aproveitar agora trocar uma área bem maior, porque também já tem outros comprometimentos ali, próximo daquela região. Então, daqui a em torno de duas semanas, nós novamente faremos uma intervenção, vamos avisar a população na sexta, no sábado anterior, para que as pessoas guardem água, armazenem água, que no domingo de manhã, então, poderá novamente faltar água. Foi muito importante isso, esse aviso para a comunidade e a gente percebeu que, de fato, a comunidade colaborou. Nosso planejamento era uma intervenção de oito horas, então, a partir disso, nossos reservatórios iriam estar já bastante secos. No entanto, quando estávamos próximo ao período de oito horas, no domingo passado, nós ainda estávamos com em torno de 60% de água nos reservatórios. Ou seja, acho que a população entendeu o recado e fez a sua parte, colaborou, e nós poderíamos, inclusive, ter mais horas ainda de trabalho lá, que não iria faltar água na cidade. Essa adutora, ela comporta os reparos ou vai ter que ser construída uma nova? Nós estamos construindo uma nova adutora, que virá lá da beira do rio até aqui na Comusa, de 5,5 km. Já estamos com 30% dessa adutora já instalada, cerca de 1,5 km, pouco mais de 1,5 km já está pronto. Então, somente quando esta nova adutora estiver instalada lá da beira do rio até aqui, é que nós teremos, então, a segurança de que nós não teremos mais problemas na adutora. Estas duas adutoras antigas, elas, pelo menos uma vez por ano, elas têm apresentado um problema. Ano passado até foi um problema mais grave, que houve uma rachadura dentro do banhado, elas passam atualmente dentro do banhado, então, foi uma operação mais difícil de ser feita. Nós estamos atentos, nós temos equipamentos eletrônicos monitorando essas adutoras, que nós percebemos através da tela do computador quando acontece algum vazamento. Não precisamos nem ter um funcionário lá verificando a adutora o tempo todo. Então, estamos sempre atentos a isso e sempre que houver alguma rachadura, nós teremos que fazer intervenções desse tipo, porque é isso, precisamos levar essas duas adutoras velhas até o momento que a nova adutora estiver implantada, então não teremos mais esse problema. E até a adutora nova ser trocada, pode faltar água? Não, o que pode acontecer, faltar água não, o que pode acontecer é que haja alguma rachadura e a Comusa, então, vai ter que organizar e planejar o conserto. Então, para consertar a adutora, nós temos que desligar o bombeamento de água, essas operações, então, duram de seis a oito horas, nós já temos até essa experiência. Sempre procuramos fazer isso na madrugada e preferencialmente no domingo de manhã, quando a população, enfim, não está gastando quase nada de água, então é o momento que se faz esses consertos exatamente para não faltar água, a não ser que haja um problema maior, então, cada caso vai ter que ser analisado no seu devido momento. Se acontecer esse tipo de vazamento ainda pela frente, nós continuaremos fazendo os consertos nos domingos de manhã e para exatamente não faltar água para a população.